Você ainda não se deu conta, mas existem infinitas possibilidades de você ser você e você viver a sua vida. E elas estão acontecendo agora, simultaneamente, só que em outro espaço-tempo, em linhas paralelas de realidade. E no corpo sutil, é por isso que você não vê o seu zeu do futuro e o seu zeu do passado andando por aí na avenida principal da sua cidade. Porque você é a matéria, é o corpo físico, é o orgânico, digamos assim, que está encarnado vivendo essa vida. E tem o dever de tomar consciência sobre as suas multirealidades, sobre as suas possibilidades e fazer algo para que isso ancore aqui. E você tem o dever de fazer uma escolha consciente, porque se existem infinitas possibilidades da sua vida dar ruim, existem infinitas possibilidades da sua vida dar bom. É tudo uma questão de escolha. Só que só escolher, não resolve. Você tem que fazer todo um trabalho de alinhamento para essa realidade ser conectada a você e você trazer ela aqui para o mundo material. E isso a gente chama de alinhamento, de coerência entre o seu sistema energético, o seu sistema de crença, a sua postura e as suas escolhas. É assim que a gente consegue puxar linhas paralelas nossas do tempo, tá? E elas ancoram aqui através de similaridade. Então, eu gosto de falar que o nosso estado de consciência atual, ele constrói o nosso futuro. Mas ele constrói, na verdade? Não, ele não constrói. Ele apenas ancora aqui na matéria essa linha do tempo que já está acontecendo em multirealidades no plano energético. E você ancora elas baseado no seu estado de consciência atual. E esse estado de consciência atual, ele é formado pela sua vibração, ou seja, o que você sente, o que você emana. Você emana coisa ruim? Então, seu estado vibracional está denso. Você é uma pessoa pessimista, uma pessoa que fala mal dos outros, fica fofocando, tem inveja. Uma pessoa que só vê o lado negro da força. Então, seu estado vibracional, ele está negativo. Por quê? Porque a sua mente só enxerga coisa ruim. A sua mente só vê o lado negro das coisas. E a sua mente, ela traz a percepção e a sua visão do mundo e de você. Então, você só reconhece as oportunidades, você só reconhece os potenciais que estão em similaridade com o que você vibra. Outro ponto que forma o nosso estado de consciência atual, fora a nossa vibração, é a nossa mente. Porque o nosso sistema de crença, ele é que faz a gente ter a nossa visão do mundo. É ele que traz os nossos valores, os nossos significados, a nossa autoimagem, as nossas bandeiras, é o nosso sistema de crença. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu também não acredito é uma crença. Então, tudo isso forma a sua mentalidade. As histórias que você conta para você, as histórias que você ouviu dos parentes, da sociedade, As histórias que você imagina, que nem aconteceu, mas que você imagina que podem acontecer. São as narrativas que você acredita. Muitas delas estão conectadas a um estado energético mais denso. De dificuldade, de sobrecarga, de tristeza, de angústia. E você, querida Estrelar, quando alimenta, ou quando você fica nesse estado de consciência atual, você ancora linhas do tempo, realidades paralelas que estão coerentes com você. Com esse estado de consciência. E querida Estrelar, se não é nítido para você que um sistema de crença, é uma forma de estar negativa, escassa, avara, raivosa, é incompatível com o estado de alegria, de amor, de comemoração, de multiplicação, talvez você tenha que rever muitas coisas aí na sua visão. Porque é discrepante. Não tem como, querida Estrelar, você mudar a sua vida no estado de abundância, ancorar uma linha do tempo elevada, se você é um poço de densidade. Precisa ser trabalhado. E isso não é com uma intenção que você vai resolver, não é com um milagre que isso vai resolver, é através de trabalho. É através de mudança, de hábitos, de crença, de você se tornar uma nova pessoa. É assim que você muda a sua vida. Não é um milagre que vem do além. Sabe por que não é um milagre que vem do além? Porque nós somos a principal ferramenta de transformação de nós mesmos. Então você realmente acha que o mentor, que Jesus, que o universo, que o ZT, vai fazer uma intervenção em você, se você é a principal ferramenta de mudança na sua vida, eles podem auxiliar, facilitar. Mas o trabalho grosso, é você? O trabalho grosso, querida e celular, é nós que temos que promover a mudança. E isso é ser responsável. Isso é atitude de criador. Você olhar para a sua vida e você falar, tudo bem, até agora eu tinha uma visão pessimista, raivosa do mundo, das pessoas, por quê? Aí você faz um trabalho de olhar o porquê que você se sente assim. Ah, entendi que ela é da minha infância. Entendi que ela é um problema na minha escola que eu sofria dez anos atrás. Então você vai lá fazer um trabalho de liberação disso. E você vai trazer novos valores para você. Você vai falar, não, eu não quero ser mais raivosa. Eu quero ser uma pessoa alegre, feliz, amorosa. Então você compreende e traz isso para o seu sistema de crença.